Para minha surpresa, hoje pela manhã uma jovem senhora bateu em mão com o prefeito. Esse ano tem eleição, não tem? Isso tem não. Por quê? Porque prefeito e políticos só inauguram uma obra desta eleição para se reeleger. E hoje esse nosso pensamento é diferente. O nosso pensamento é implantar boicinense, porque ela vai germinar um dia. E os fluxos serão muito melhores ainda. E assim é que nós estamos trabalhando. Nós vemos plantando constantemente, mês a mês, dia a dia, ano a ano, para que nós possamos escolher esse fruto. E esse fruto é justamente para a população caixense. E aqui, mais do que nunca, eu tenho a grata satisfação de hoje ter o Sergentio como deputado, e ter Adelmo Soares como deputado, e ter o Catulé Júnior como secretário de Estado, que coloca uma proximidade muito grande com o nosso governador Flávio Dino. Que com certeza tem como Caxias o seu nascimento político, o seu berço político. Então não me irá esquecer do nosso município. Eu tenho certeza que ele irá contribuir para que na cidade de Caxias nós possamos construir aqui um restaurante popular. Para todos vocês que possam ir da zona rural para a zona urbana, tenha onde se alimentar e o Estado e a Prefeitura possam colocar essa alimentação. O governo do Estado tem contribuído muito com o município de Caxias. E chegou a hora de estar muito mais junto, que deve estar sentindo de valor agora a pouco. É necessário união, é necessário compromisso com a comunidade. Mas diz também que o vereador Luiz Calo e o vereador Ramos, que dificilmente a gente anda com a comunidade, entrega uma obra e não assume outros compromissos. Aqui um dos compromissos mais importantes é o que nós acabamos de fazer com o Paulo Pongo. Colocar e perfurar um poço artesiano e colocar a água no sistema simplificado e mais recimentado em todas as casas do povoado e povoado circunvizinhos. E eu assumo esse compromisso com vocês. Eu assumo o compromisso de trabalhar, de produzir, de implementar e de construir mais obras. Porque vocês são merecedores disso. E vale-se ressaltar. E na campanha do político de prefeito, aqui eu não vim. Não vim aqui, não fiz campanha, não fiz política. Mas pelo carinho, pelo amor que vocês dedicam, pela consideração que vocês me atribuem, me cabe neste momento a retribuir tudo isso com obras, com benefício à população caxerense. Nós iremos implantar agora, encaminhamos a Câmara Municipal, um Bolsa Família Municipal. Principalmente para vocês da Zona Rural, aquelas pessoas que não têm a Bolsa Família do Governo Federal ou não conseguiu abraçar todos os filhos, Caxias irá, a Prefeitura Municipal de Caxias irá implantar a Bolsa Família Municipal. E aqui eu vi, e a jovem que, disse agora há pouco, no nono ano, que fez um agradecimento em ela, que são a escola. Eu tenho certeza que ela vai para o ensino médio, mas aí depois do ensino médio, os pais devem pensar. Minha filha, o meu filho, o meu neto, a partir daí vai para onde? Eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular. Aqueles que não tiverem condições de pagar uma faculdade particular, nós criamos um novo programa do Governo Municipal. A primeira cidade do município a criar o programa. A primeira cidade do Estado do Maranhão. Proúne Municipal. E a Prefeitura vai pagar o custo de cada um dos filhos de vocês. Que seja peticina, que seja metrologia, que seja farmácia, que seja engenheiro, como é eu e o Murilo aqui. Com o custo que os pais desejaram, a Prefeitura de Caxias vai pagar. Um projeto jamais implantado em todo o Estado do Maranhão. Nós temos a coragem de fazer isso. E aí vocês percebem aonde está o recurso público, aonde está o dinheiro de Caxias. Está nessas ampliações, está nas perforações de impostos até 10 anos. Vai estar no Bolsa Família, vai estar no programa do Proúne Municipal. Agora, a pedida da nossa secretária, a Romero Suárez, nós criamos o programa Mais Renda Mulher. Que as mulheres que estão lá agradeciadas e cadastradas junto à Secretaria, nós vamos dar uma bolsa para iniciar o seu primeiro negócio. Para cuidar da sua família, criar seus filhos e o município investe cada vez mais. Nós estamos dando exemplo ao país. Caxias é a única cidade do Brasil que tem um índice de mortalidade de matéria infantil abaixo de duas casas decimais. Caxias é a única cidade do Brasil que paga fora dos funcionários antecipados 13, 14 dias. E aí o Brasil tem 5.570 cidades. E vocês podem adaptar em São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina, São Luís. Nenhuma cidade faz o que Caxias faz hoje. E olha que antigamente Caxias só era apresentado do lado ruim e hoje a autoestima do povo Caxias foi rescatada. O povo tem direito de escolha. Aqui não tem coação, não tem pressão. Quem está aqui está aqui porque quer, está aqui porque acredita. Todos que aqui estão é porque sabe da vontade de todo esse grupo que está aqui em cima. Com os que estão ali embaixo, com os que estão na cidade. Tem vontade de desenvolver essa cidade. Tudo isso por amor. E aqui, cada tijolinho acertado, cada pessoa que aqui trabalhou, cada pintura dedicada, cada instalação elétrica que dá. É feito com amor e com respeito, porque o dinheiro público não é meu, não é do deputado, não é do secretário. O dinheiro público é de cada um de vocês e ele tem que voltar para o bolso de vocês com as obras que a gente entrega. E eu quero que vejam, falando em obras, apresentando o bloco aqui no vídeo, para que vocês possam mostrar isso na cidade. Hoje nós recebemos, das mais de 20 escolas que vamos entregar, não dá. Nós temos escola no primeiro, no segundo e no terceiro distrito. Muito distante, não dá para correr, no dia de hoje, amanhã e depois, entregando todas as escolas. Pós-sartesianos, perigo do município de Caxias, obra dentro do próprio município. E escolhemos aqui, em homenagem ao seu pisóstolo, em homenagem à sua família, que a gente conhece há muito tempo. E Jesus meu, homenagear todos vocês, viram para cá e fazendo essa festa de inauguração, fazendo isso nessa escola, homenageando todas as outras.